Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o estresse que os nossos bichinhos passam agora nessa época de fim de ano, tá? Principalmente agora Natal e Ano Novo, com as festas, fogos de artifício, uma coisa que deixa eles bem, bem atucanados, medrosos, ansiosos, estressados. Os ouvidos deles são bem mais sensíveis a esse tipo de barulho e causam uma angústia muito grande para eles. Você sabia que existem mecanismos naturais, fitoterápicos, suplementos que ajudam a trabalhar essa questão de estresse? Eu falei agora sobre os fogos, mas às vezes até uma viagem daqui para a praia, daqui para o sítio, já é fator de estresse, né? Essa viagem de carro, que muitas vezes a gente pega tranqueira, são viagens demoradas, né? Gatinhos às vezes odeiam sair de casa, odeiam ir para a caixa de transporte. Você já pensou nisso? Alguma forma de minimizar o estresse do seu amigo? Existem várias formas e hoje eu trouxe aqui para vocês o exemplo de algumas, que a gente trabalha muito, indica em consultório e fazem toda a diferença para que essas situações possam ser administradas de forma mais fácil e com menos transtorno para a saúde do seu amigo. A gente tem desde os palitos, que funcionam muito bem como agrado para os cães, até os suplementos para usar para o vioral, calming cat, calming dog e outros suplementos que a gente usa cápsulas para o vioral, esse aqui é o No Stress, que funciona muito bem nessa terapia sinérgica para minimizar o estresse. Tem o Feliway também, que é um ferormônio muito usado para essas situações de transporte, de estresse. Também o Adaptivo, que é a versão de cães, né? Desse produto que trabalha com ferormônios e assim, você vai se surpreender o quanto esses produtos que são naturais conseguem amenizar o estresse do seu amigo. São situações que a gente não vai poder evitar, situações que são para o bem deles, porque muitas vezes fazer essa viagem é para que eles possam estar com a família, participando desses momentos de lazer e viagens e descanso, mas que essas situações pontuais trazem transtornos. Procure o seu veterinário, pergunte a ele sobre esses produtos, recorra à equipe da Bishmania, que ela está preparada para lhe ajudar em todas essas situações de estresse. Combinado? Espero vocês! Um abraço!